Na verdade eu concordo aqui, tudo que disse o Tigrão, a gente viu um primeiro tempo muito movimentado, o Guarani começando melhor, a ponte depois equilibrou o jogo, teve algumas oportunidades de gol, o Kozlinski fazendo grandes defesas no primeiro tempo, o Kaique nem tanto. No segundo tempo o jogo ficou ruim tecnicamente, jogo mais disputado, jogo mais nervoso, mas eu achei o seguinte, a estratégia de jogo do Mozart, de retrair o time do Guarani, trazer o time do Guarani para trás, dar a bola para a ponte e tentar explorar os contra-ataques, eu acho que foi equivocada. A ponte, claro, mereceu o resultado, fez um belíssimo gol numa roubada de bola, numa saída, numa pressionada ali, e aí teve o erro do Rodrigo Andrade, e o Fecim foi muito feliz, muito, mas muito feliz. Pegou de fora da área ali, a bola ainda teve um desvio, o Kozlinski acusou ali na coletiva desse desvio, e aí tira completamente, toda e qualquer chance de defesa, um golaço. A ponte mereceu o resultado, porque teve a bola, propôs o jogo, buscou a todo momento, tentou em algumas oportunidades, pelo lado esquerdo, lado direito, tinha essa alternância, né, a ponte, porém o Guarani fez uma linha de marcação ali, uma malha muito forte, e a ponte não conseguia penetrar. Muito marcado o Elvis, né, que é o jogador que articula, o Luca muito preso entre os dois zagueiros, e aí foi por onde? Foi numa roubada de bola, foi numa chegada, e aí a ponte realmente mereceu o resultado. Eu acho que o Guarani fez um bom jogo, não vou dizer que não, mas a estratégia que não foi bem definida, de ficar muito atrás e dar a bola para o time adversário, está jogando fora de casa, né, poderia ter pressionado um pouco mais, mas olha, eu gostei demais da estratégia do Hélio. Hélio dos Anjos, a partir do momento que ele faz aquela mudança, que ele tira o Riccieli, que tinha entrado inclusive no primeiro tempo, lá quando o Leonardo acabou sentindo, ele tira o Riccieli, coloca o Moisés, que entrou muito bem no jogo, para fechar ali o meio de campo, né, fecha completamente a entrada da bola com o Moisés, e coloca o Nicolas aberto pelo lado esquerdo, para ter um pouco mais de profundidade, para ter um pouco mais de iniciativa pelos lados. Ele tinha, mas com os laterais, né, em alguns momentos o Alisson, né, que fazia lá pelo lado direito, né, mas faltava aquele algo mais, faltava ele ter um pouco mais. E aí ele leva o Fecin lá para o lado direito, e o Fecin, né, muito feliz, traz a bola para dentro, ele acerta aquele chute. Então a estratégia do Hélio foi muito boa, e a Ponte mereceu o resultado, na minha opinião. Jogo muito equilibrado. Qualquer um dos dois times poderia ter vencido a partida. O 0x0 também poderia ser, seria até um resultado ok. Mas a Ponte, para mim, na minha opinião, venceu o jogo na estratégia. Na mudança tática que fez o Hélio, que mais uma vez, inteligentemente, teve a leitura do jogo, teve a visão perfeita, né, e na mexida ele consegue o gol e a vitória. Então parabéns à Ponte, parabéns ao Hélio, que mereceu o resultado, sem dúvida nenhuma, num derby, viu, Edu? Que tecnicamente foi razoável o jogo, mas de muita entrega de ambos os lados. Tanto do Guarani quanto da Ponte, muita entrega, muita dedicação, muita luta pela posse de bola, né, muitos erros para ambos os lados, mas o que prevaleceu foi a coragem e foi a boa estratégia do professor Hélio dos Anjos, Edu. Tchau! Tchau!